É difícil, é que os caras tem que chutar um lado que ele vai tentar chutar, sabe? O goleiro tem que tentar chutar um lado. Então, mas... Ele chutou o meio mesmo, né? É, mas é então. Ele chutou no meio. É uma aposta, assim. Ele só tem que ficar no tempo. Mas é difícil. Não. Aí você não vai se preocupar, mano. Que ruim, né? Que ruim, né? GOL! 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 Não tem azul! GOL! Adãoz! Vai, ele dependeu. É, eu pensei que eles tinham errado. Uou! Tem mais ainda, tem mais, tem mais. Meu celular tá aguentando, tá travando aqui. A gente tá fazendo isso. E aí a mulher colocou o som, né, eu aprendi. E aí a mulher colocou o som, né, eu aprendi. E aí a mulher colocou o som, né, eu aprendi. E aí a mulher colocou o som, né. E aí a mulher colocou o som, né.